Noite 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 Por que não esquecer Você Desfez de mim Só me fez lembrar Que estou Doido de amor E antes De sair Por que não Me entender Por que não me entender Helena Você Desfez de mim Só me fez lembrar Que estou doido De amor E antes De sair Por que não Me entender Por que não Me entender Helena Ele 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 Amém. Amém.